Meus amigos, olha o que acabou de chegar. Ó, essa brincadeira aqui de atirar é fabulosa, porque abre a oportunidade dos amigos emprestarem as crianças pra gente fazer os testes. E essa aqui é a... PCP Custom. Gente, isso aqui bate forte. É muita força. Um caninho de 19 polegadas. Extremamente compacta. Já tem um bipé. Um supressor maravilhoso. Olha isso, cara. Que coisa linda esse supressor. Pra quem gosta de barulho, só deixar ela desta forma. Se você quer diminuir, bem simples e prático. Vamos já colocar ela aqui, soltar o bipé dela. Vou confessar a vocês. Já vi meu amigo atirando com ela. Nossa, é um barulho forte demais. E ele adora atirar sem o supressor. Eu gosto muito do barulho, mas eu acho que ela fica linda com o supressor. Ele tem os ciúmes dessa carabina que não é fácil, hein? O cara trata ela que, olha, parece da família. Detalhe da Custom. Que ela tem um ajuste de potência externo. Fica muito fácil você regular a potência mínima. E potência máxima. Então, você tem aqui uma regulagem. Depende do chumbo que você vai usar. Se você quer uma grande autonomia pra ficar brincando com vários disparos. Ou se você quer realmente explodir, detonar o alvo. Vamos colocar de forma rápida aqui a luneta. E fazer alguns disparos pra você sentir o que tem pra ver nos próximos vídeos. Nossa lunetinha West Hunter. Cadê? Aqui. Ajuste da onde você prefere a visada. O dedo tá coçando porque, gente, como eu falei, eu já vi ela tirar com essa carabina. Ela é muito forte. TCP Custom é uma das carabinas mais fortes que temos no Brasil. Travinha de segurança. manômetro de fácil de altura. Um cilindro pequeno, muito fácil de enxergar pra quem tem bomba manual. Compacta, bem pequena. Se você tirar o supressor, ela fica mais fácil ainda de transportar. Vamos destruir um pouquinho? E, lógico, né? Já que ela chegou, vamos fazer um teste rapidinho com ela. Vamos lá. Detalhe, meus amigos. Eu sou um teste de 20 metros. É só pra ver a pancada da criança. Vamos lá. Promete muito, hein? Agora, uma latinha. Uma das vantagens de fazer tiro em casa é que eu tenho a minha guarda-costa aqui. Minha perigosa, né, Rana? Já está acostumado com os barulhos. Vamos lá. Bate muito forte. Aguardem, espero vocês nos próximos vídeos. Promete muito, PCP Custom. Até a próxima.